Bom dia a todos. O corpo do ex-governador do estado de Pernambuco e candidato à presidência da República nas eleições de outubro, Eduardo Campos vai ser velado no Recife, capital pernambucana, após ser liberado no estado de São Paulo. Mas de acordo com a secretaria de imprensa do governo de Pernambuco, não há confirmação nem da data nem do horário em que o corpo de Eduardo Campos e também de outros seis ocupantes do avião que caiu na última quarta-feira serão liberados. Neste momento ocorre uma reunião dentro do Palácio Campo das Princesas, que é a sede do governo do estado de Pernambuco, para definir detalhes sobre as cerimônias fúnebres. Chove bastante na capital pernambucana. Bom, inicialmente já sabe que os corpos de Eduardo Campos e também de outros três assessores da campanha eleitoral dele serão transportados em carro aberto do corpo de bombeiros. Está planejada uma missa com corpo presente na Praça da República, que fica aqui, bem em frente ao Palácio Campo das Princesas. O corpo dele também será enterrado no cemitério Santo Amaro, ao lado do túmulo do avô, o também político Miguel Arraes, morto há nove anos. A presidenta Dilma Rousseff é aguardada para a cerimônia de velório aqui no Recife. A aeronave onde viajava Eduardo Campos decolou do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, com destino ao Guarujá, em São Paulo. Por volta das dez horas da manhã, a aeronave que pousaria no aeroporto do Guarujá arremeteu e, logo depois, caiu sobre algumas casas no município de Santos, no litoral de São Paulo, o município é vizinho ao Guarujá. A aeronáutica já iniciou as investigações para apurar o que causou este acidente. O gravador de voz, conhecido como caixa preta do avião, já está no laboratório do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, em Brasília. Os especialistas já iniciaram a desmontagem deste equipamento para ter acesso à memória interna. De Recife, em Pernambuco, Daniela Almeida. Obrigado. Obrigado.